Vem o dia nascendo E eu tão triste vou vendo O sol que atrás vai fazendo brilhar E acordando o amor Como é triste nascer Sem alguém pra viver Podia mostrar tanto amor que há No sol que vem e vai Vai trazendo tanta luz Subindo, indo Esse sol que brilhou E agora se vai E eu sem ter ninguém Como é triste nascer Sem alguém pra viver Podia mostrar tanto amor que há No sol que vem e vai Vai trazendo tanta luz Subindo, indo Esse sol que brilhou E agora se vai Sem ter ninguém Esse sol que brilhou O sol que vem e vai Porque vem e vai